Olá pessoal, mais uma semana aqui no TV Paraguaçu e essa semana vamos falar sobre cartão de crédito. E o tema dessa semana é, você é refém do seu cartão de crédito? Bom, nesses tempos que estamos vivendo hoje, muitas pessoas utilizam cartão ou utilizam cartões. Às vezes uma pessoa tem diversos cartões e isso tem constituído um problema muito grande para as famílias brasileiras. Mas existem pontos muito bons dos cartões de crédito. Bom, muito antigamente, quem é da minha época, quando não tinha isso aqui, quando você precisava comprar alguma coisa, comprar uma bicicleta, comprar um videogame, comprar qualquer coisa numa loja, você tinha que entrar na loja e aprovar o seu crédito numa loja, aprovar o seu cadastro. Para isso você tinha que levar RG, CPF, comprovar de residência, nome da sua avó, nome do seu avô, se você tem cachorro, papagaio. Você tinha que ter uma série de informações que muitas vezes você não tinha naquele momento. Você tinha que ir na sua casa buscar, esquecer de alguma coisa. Então, assim, a aprovação de um cadastro era muito difícil. Então, para isso, o povo começou a pensar, surgiu o cartão de crédito. Então, assim, qual que é a vantagem do cartão de crédito? A partir do momento que você tem esse plastiquinho aqui, você entra em qualquer empresa, o seu crédito está pré-aprovado. Você entra, você compra alguma coisa, simplesmente você passa aí na maquininha, acabou. Não precisa abrir um cadastro, não precisa de comprovante de residência, não precisa de comprovante de renda, não precisa de nada. Está aprovado aqui, você não perde aquele tempo gigante sentado numa mesa, naquela... Muitas empresas nem tem mais uma mesinha assim, um crediário. Você tinha que ir lá no crediário para aprovar o seu cadastro. Depois que aprovou o seu cadastro, você iria lá para a fila lá do caixa para pegar o seu produto. Tá. Tem outros pontos positivos? Tem. Além da simplicidade de você ter crédito, tem também a questão que muitos cartões te oferecem pontos, bonificações, milhagens. Muitas pessoas que consomem bem com cartão de crédito, pessoas que centralizam as suas compras todas no cartão de crédito, elas acumulam milhagens, conseguem viagens, descontos em viagens, trocam por produtos para usar na sua casa. Bem, é um produto muito bom quando usado de maneira correta. Mas, no início do vídeo, eu perguntei assim, você é refém do seu cartão de crédito? Por que eu perguntei se você é refém do seu cartão de crédito? Porque, assim, ele é uma ótima ferramenta quando usado da forma correta. O problema é quando você enxerga o seu cartão de crédito com uma extensão do seu salário. Você ganha, sei lá, R$1.500 por mês e você tem mais R$1.500 de limite no seu cartão. Aí, o que você faz? Durante o mês, você gastou o seu salário e foi lá e gastou mais o limite do seu cartão. O que vai acontecer no próximo mês? Você vai ter que pagar a fatura do seu cartão e você já tem as dívidas no mês que você tem que pagar com o seu dinheiro. Resultado, você já está devendo, no mínimo, um mês de salário. O que aconteceu? Você encarou o seu cartão não como uma ferramenta de facilitar a concessão do crédito, mas sim você encarou ele como uma extensão do seu salário. Seria como se você tivesse dobrado o seu salário. Isso é muito ruim. Aí, o que acontece com você? Você vai cair em uma coisa chamada crédito rotativo. O que é crédito rotativo? Seria mais ou menos assim, o banco te dando uma cordinha, vai te aumentando a sua corda. Aumentando a sua corda para quê? Para você se enforcar lá no final do mês. O que o banco espera? Você vai dar um lucro muito grande com o operador de cartão quando você passar a usar esse crédito rotativo, passar a fazer uma coisa que a gente não recomenda, por exemplo, que é pagar o mínimo do cartão. Quando você paga o mínimo do cartão, você encorre em juros absurdos. Segundo uma pesquisa aqui, que saiu hoje nos principais jornais, os juros do cartão de crédito chegam a quase 500% por ano. 500% por ano. Então, assim, se você tem uma dívida no início do ano, no final do ano ela vai ter aumentado pelo menos em 5 vezes. Isso é absurdo. Então, assim, vira uma bola de neve que você não vai ter como conseguir recuperar ela. Por quê? Cada vez mais passando, cada vez mais passando, juros sobre juros. E isso é uma loucura. Tá. Mas o que acontece? Qual que é o outro problema do cartão de crédito? Compra por impulso. Quando você está com um dinheirinho, você sai com 50 reais de manhã de casa. Você sai e entra numa loja. Você dá os 50 reais numa loja, a pessoa te dá o produto. O seu dinheiro, você tem aquela sensação de perder o dinheiro. Por quê? Você viu o dinheiro indo embora, o dinheiro não voltou pra você. Quando você compra com um cartão de crédito, você dá o seu cartão de crédito pra pessoa, a pessoa passa na maquininha e te devolve o cartão. Psicologicamente, você tem uma sensação errada que você não gastou. Por quê? Você não tem essa sensação de perder o dinheiro. Você ainda tá com o cartão na mão. Mesma coisa. Eu faço um teste com uma criança, por exemplo. Dê uma moeda pra criança e toma a moeda da criança. Ela vai chorar. Isso acontece com a gente. Quando você sai com o dinheiro cedo de casa, volta à noite, você tá sem dinheiro no bolso, você tem aquela sensação de perda. O cartão, você continua com ele. Só que você vai chorar só quando chegar a fatura de cartão. E isso é um problema. Então tá. Você, então, descobriu agora que você é refém do seu cartão de crédito. O que você vai fazer? Você pode apelar pra algumas formas que pagam, que cobram um juro menor. Por exemplo, o cheque especial, ele te oferece uma vantagem, que você tem um limite pré-aprovado, que você consegue, de repente, utilizar esse valor pra pagar o cartão. Só que não é muito recomendável que ele também tenha uma taxa de juro. Apesar de ser menor que o cartão, é uma taxa de juro bem elevada. Então, assim, o que é indicado? É indicado o crédito pessoal. Por que um crédito pessoal? Você vai até no banco, leva sua fatura de cartão, chega pro gerente e fala assim, olha, eu preciso quitar essa fatura de cartão. Então, como o juro dela é abusivo, cerca de 15% ao mês, você vai lá no banco e faz um crédito rotativo, que você vai pagar cerca de 5% ao mês. Um terço do juro do cartão de crédito. O que você faz? Faz esse crédito pessoal, paga a fatura do cartão, você não vai pagar, você tá trocando uma dívida de 15% por mês, por uma dívida de 5% por mês. Tá, tá resolvido o seu problema? Em partes. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que passar a saber usar esse pedacinho de plástico aqui que tem te dado tanta dor de cabeça. Qual que é a mais dica que eu te dou? Chega em casa, pega esse cartão aqui, não, não corta não. Não corta, não quebra. Por quê? Você não sabe, o dia de amanhã, por exemplo, se acontece alguma emergência, alguma coisa com você, seu filho fica doente, seu carro quebra alguma coisa, você vai precisar de um crédito pré-aprovado. Nesse momento, você vai precisar do seu cartão. Se você tiver cortado ele, o que você vai fazer? Então, assim, qual que é a dica? Pega o seu cartão, pega uma vasilha, enche ela de água, joga o seu cartãozinho dentro, congela. Isso, congela. Seu cartão vai ficar dentro de uma bola de gelo, de uma bola no meio de uma bola de gelo. Pra que isso? Você congelou as suas dívidas. Psicologicamente, você está congelando as suas dívidas. Você vai passar a controlar os seus gastos e como o seu cartão está lá na geladeira congelado, automaticamente você não vai utilizar ele. Só que aí aconteceu uma emergência. Você pensou assim, nossa, eu vou precisar usar o meu cartão. Então, corre pra casa, tira da geladeira, tira aquela bola de gelo congelada, coloque num prato, fica olhando aquilo derreter. Vai demorar um bom tempo pra derreter uma bola de gelo desse tamanho com um cartãozinho no meio, você vai perder algumas horas pra derreter esse gelo. Esse tempo que o gelo vai derreter, você vai usar pra pensar se realmente você precisa usar o seu cartão. se realmente essa emergência que você está passando, se realmente você precisa usar o seu cartão. O que eu quero que você faça com isso? Por que eu quero que você congele o seu cartão? Porque eu quero tirar de você a impulsividade. O que é impulsividade? Comprar por impulso. Eu não preciso. Às vezes até você precisa de determinada coisa, de determinado produto. Só que naquele momento você não pode comprar aquele produto. Se você está com esse pedacinho de plástico na mão, você entra e compra. Só que se ele estiver congelado lá na sua casa, você vai ter que voltar na sua casa, porém pra descongelar, isso vai demorar um tempo. E esse tempo você vai usar pra pensar se realmente você precisa desse produto e se realmente você pode comprar nesse momento esse produto. Bom, até quando você vai usar isso? Até você conseguir quitar aquele empréstimo pessoal que você fez no banco, que quitou aquela fatura exorbitante que você tinha. Vão ser alguns meses difíceis, mas vai passar. A partir do momento que você passar, a sua vida vai voltar ao normal. Só que espero que você tenha aprendido a parar de utilizar isso aqui com impulsividade, a utilizar e a não utilizar essa ferramenta aqui como uma extensão do seu salário. E encarar essa ferramenta aqui como uma ferramenta que simplifica a contratação de crédito. Certo, pessoal? Então era isso que eu gostaria de falar pra vocês essa semana. Espero aí que as pessoas que estejam com problema com o cartão de crédito aí usem essa dica, congelam seus cartões, dá um jeito de reduzir, trocar essa dívida de 15% com uma dívida de 5% e vamos dar um jeito de sanar isso aí e vamos deixar de ser refém do cartão de crédito. Vamos usar o cartão de crédito como uma ferramenta a nosso favor. Essa arma tem que ser utilizada a nosso favor. Não vamos deixar essa arma ficar apontada pra nossa cabeça, nos deixando maluco. Até semana que vem, pessoal, com mais uma dica aí de administração e finanças.